Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui, está aqui para consolar. Está aqui, está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente. Toca a minha mente, o meu coração. Enche minha vida com o Teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente. Toca a minha mente, o meu coração. Enche minha vida com o Teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. E nós queremos pedir essa graça, tanto para mim, para este povo de Deus que está aqui na Canção Nova, mas também para você que está em casa, que o Espírito de Deus, através da intercessão da Virgem Maria, possa chegar ao Teu coração, à Tua vida, causando uma verdadeira transformação. Que é assim que acontece conosco, somos batizados pelo Espírito Santo e alegria, tudo se renova em nossa vida. Não é não, Inácio, meu irmão? É isso aí, Flávio. A gente já estava rezando, antes de entrar no ar, nós estávamos rezando aqui, já pedindo o Espírito Santo, por nós que estávamos aqui, mas por você também, que já está conosco aí, nos acompanhando neste texto. Deus, queremos rezar por você, pelas suas intenções, pelos seus impossíveis. Vamos colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora, que ela intercede por nós, não é, Flávio? Amém. Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo a vocês que estão aqui. Gostaria que você aplaudisse essa pessoa que está do teu lado aí. Tem muitos que vieram, que estão aqui pela primeira vez na Canção Nova, e é uma alegria recebê-los aqui, como eu falava antes, e também os nossos intercessores que vão rezar aqui conosco. Quero colocar aqui algumas intenções, saudar algumas caravanas. Já quero saudar aqui a caravana de esperança da Paraíba. Cadê o povo paraibano aí? Bem-vindos. Deus abençoe. Coloco vocês aqui em oração. Também quero rezar por alguns aniversariantes. Aniversariantes, aqui nós pedimos pelo aniversário de 10 anos de Ana Alicia Lima da Silva Gomes, que está fazendo hoje seus 10 anos. Também nós rezamos outra pessoa aqui que faz 10 anos, o Vinícius da Silva Baltazar Alexandre, que vai completar os seus 10 anos no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então nós já rezamos pelo Vinícius, por toda a sua família. Quero saudar também uma pessoa que eu pude conhecer lá no Pará, Diácono Júlio César. Cadê ele? Está aí com a sua esposa, a Valma. E também quero saudar todo o povo de Deus da Diocese e da Santíssima Conceição do Araguaia. Lá no Pará, eu estive lá, quero mandar um abraço para todos que estiveram conosco no encontro do Terço dos Homens lá no ano passado. Foi maravilhoso. José Antônio, um grande abraço. Diácono Adão e todos aqueles que estiveram juntos conosco nesse evento. E o Diácono colocou aqui também como intenção a família dele, a esposa e também Antônio Teixeira e a Alcina. Nós rezamos por vocês. Rezamos também aqui pela Jussara e o Fábio, que vieram agradecer a todas as graças que receberam de Nossa Senhora. Cadê? Cadê eles? A Jussara e o Fábio estão aqui. Vamos aplaudir. Isso mesmo. Nós pedimos, mas nós também sabemos agradecer e reconhecer pelas graças que recebemos. Nós queremos rezar aqui de maneira especial por quatro casais que estarão se casando agora, no próximo final de semana, missionários da Canção Nova, meus irmãos. Eu já quero colocar aqui o Ciro, a Aline, o Douglas e a Ingrid, o Leandro e a Maria Edsonha, e o Davidson e a Catarina, que eles possam formar aí famílias santas, que é isso que o mundo precisa, né minha gente? E nós rezamos para que eles sejam muito felizes e agraciados, como já são, né? Pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Quero rezar também pela Dona Neuza Aparecida, que é mãe do missionário Ederson, meu irmão Ederson também. Dona Neuza é evangélica e está acompanhando conosco lá, rezando o texto conosco. Deus abençoe, Dona Neuza. Rezamos também pelo trabalho de Leandro Teixeira Zaparoli e que Deus dê sabedoria e decida o que for melhor para ele. Alguém deixou aqui esse pedido? Oração pela saúde de minha mãe, Ana Maria e minha sogra, Antônia. Não são as minhas, né? É que a pessoa não se identificou aqui, tá? Só para deixar claro. Oração pelos moradores da Sapiatuba 2, é isso? Em Angra dos Reis, Rio de Janeiro e também pela Paz. Rezamos, peço oração pela minha família. Família Mendonça, que é a família da mãe, da pessoa aqui. E a família Moraes, que é a família do pai. Em especial pela mãe Neuza Maria Mendonça, Moraes. E já está desejando aqui um feliz dia das mães. Quero aproveitar aqui, né? A deixa e desejar para todas as mães. Já um feliz dia das mães. Rezamos por você. Quero mandar um abraço para minha mãe, Maria Pinheiro. Também para Dona Ione, minha sogra, que também considero como mãe. E todos aqueles que me assumiram como filhos. Todas aquelas mulheres que me assumiram. E tantas outras intenções aqui nós queremos colocar. Por Angélica, Aninha, Júlia, do Rio de Janeiro. Pedido de oração por Gisele Pereira da Silva Gomes, que está com problemas de saúde. Também por Gabriela Augusta dos Santos, que está desempregada. Oração por Alícia Beatriz, de três aninhos, que está se recuperando. Alícia, com dois aninhos, sofreu um afogamento. E está precisando das nossas orações para que se recupere bem. Também rezamos pela Mercedes Ribeiro Barbosa, da cidade de Queluz, que completaria hoje 91 anos em memória. Nós rezamos pela alma da Dona Mercedes. E também aqui uma pessoa pedindo pela sua saúde e pela sua família. Pelo aniversário de 18 anos de Jéssica Amanda da Silva, pelo grupo teatral Fazendo Arte, pela recuperação de Maria José e também de Miguel, e pela família do Guilherme William Ribeiro Lopes. Bom, todas essas intenções nós colocamos aqui aos cuidados da nossa mãe, a Virgem Maria. E vamos pegar o nosso terço e com fé e alegria no coração, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Quero rezar também por todas as mães que estão presentes aqui, viu? Inclusive a minha esposa, Renata Sobral, né, que me deu a graça da minha filhinha Valentina, rezo por todas as mães. E nesse primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus nas águas do rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre das bodas de Caná. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. No quinto e último Mistério Luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Eu quero aqui louvar e bendizer a Deus e agradecer a Virgem Maria por dois testemunhos que nós recebemos aqui. Lá de Minas Gerais, um da Geralda Teodoro dos Santos, de Novo Cruzeiro. Ela descobriu um problema cardíaco, arritmia e tantas outras dificuldades na sua saúde. E ela rezava com a Canção Nova, o Santo Terço. E recentemente ela descobriu que estava curada dos problemas de saúde e está agradecendo a Virgem Maria. Também a Lucimar de Belo Horizonte diz aqui que em setembro de 2018, ela foi acometida por uma doença que paralisou todo o seu corpo. E ela ficou internada no CTI e às 18 horas ela rezava o Terço mentalmente. E ela recentemente também foi curada dessa doença e espera vir na Canção Nova para agradecer a Nossa Senhora e a Deus por esta graça. E qual é o milagre que você precisa? Vamos rezar porque nós também podemos alcançar milagres como essas duas irmãs alcançaram. Quero também pedir pelas mães, aquelas na verdade que sonham em ser mães e pedem pelo milagre da maternidade. Rezo por você mulher que confiante em Deus espera este milagre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco de casa, também todos que rezaram aqui. E agora nós nos preparamos para receber a bênção do Diácono. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, chegue a todos vós, vossos familiares e a todos que acompanham a canção nova. Rezando este texto, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora. Viva. Viva Nossa Mãezinha do Céu. Viva. Viva todas as mães da terra. Viva, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. E para sempre exultarei com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de ir. Te conhecer, Maria, tu que és porta do céu Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play